Oi amigos do Terço Notícias, tudo bem com vocês? Amanhã, dia 3 de junho, é o dia mundial da bicicleta e por isso a gente fez pré-edição da Jornal dessa semana uma matéria muito especial com quem utiliza essa companheira de duas rodas para trabalhar, se locomover e também a lazer. E para os fiéis católicos está confirmada uma missa amanhã às 8 horas e para quem não puder ou não quiser comparecer à celebração a igreja ficará aberta o dia todo para adoração ao Santíssimo. E se você tem algum eletrônico em casa que quer descartar já está ocorrendo mais uma edição da campanha Recicla CDL Te contamos mais detalhes sobre o assunto no Jornal dessa semana E além disso, durante todo o mês de junho ocorrem ações de preservação no meio ambiente por conta do junho verde Ficou interessada em alguma dessas notícias? E se muito mais, você confere no Jornal que chega na sua casa amanhã Tchau!